Olá, eu sou Zilda Fernandes, percorcionista e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Enciamos mais um programa Você é Top. O programa está maravilhoso e repleto de energia, porque nós temos aqui dois grandes profissionais, que são aí na área do teatro, peça em cartaz, nós vamos desmentirar direto daqui dos estúdios, um pouco dessa peça muito vibrante. Patrícia Maia e Alexandre Zaneta, muito obrigado pela presença de vocês. A gente agradece o convite. Fique à vontade, vamos falar o nome do espetáculo, a localização, as datas, e pessoal de apoio, direção. Então, fica com vocês. O espetáculo é um só para a Geoconda, está em cartaz no Teatro Raposo, dentro do Raposo Shopping, todos os sábados, às 20h30. É o texto e direção da Maria Vida Sene, no elenco eu e Alexandre. Patrícia Maia e Alexandre Zaneta. Patrícia Maia e Alexandre Zaneta. O espetáculo é tratado de uma forma pela comicidade, pela comédia. Aliás, o espetáculo é uma traje de comédia. Uma traje de comédia é porque acontecem cenas absurdas, que as pessoas rindam, muita risada. Pela situação, não é que a gente diminui os temas. A importância e a seriedade de temas como depressão, ansiedade, a gente não diminui a seriedade desses problemas. O que a gente faz, na verdade, não é o que a gente faz, é o que a Maria Duda Sene, que é a autora do texto, autora e diretora, ela faz porque ela está contando uma história de vida dela, uma história pessoal. Ela escreve esse texto, na década de 90, numa noite em que ela está muito triste e ela decide se matar essa noite. Em vez de ela se matar, ela faz arte, ela faz teatro. Por isso que a arte não salva. Ah, é, não, é o que a Maria Duda. Ela escreve a festa. E é o tema atual e é o pra gente, né? Você vê que o mal do checo é a ansiedade. Exato, né? Sim, a depressão, a ansiedade. Super atual também, essa questão da pandemia, né? Você vê que o texto é... Ela escreveu em 1991, mas ele está super atual. Todo mundo que vai, que aumenta, se reconhece, se vê, se reconhece nas situações, né? O espetáculo, ele é muito dinâmico, ele tem... É muito rápido, o raciocínio rápido. Toda hora está mudando a dinâmica, então o pessoal tem gostado bastante, tem se reconhecido nas situações. O que a gente mais ouve é que, nossa, foi uma hora e quinze de peça. Passou uma hora que a gente nem percebeu, que eu nem percebi. Uma hora e cinco mostros, né? É, podia ter mais, podia ter mais, podia ter mais 30, 40 minutos, porque a gente queria mais, a gente queria mais, de tão rápido, de tão... E o título também achei fantástico, porque assim, no mundo de muita sombra, né? Que você quer a quantidade de informações, opressão e tudo mais, né? É como se fosse chegando na luz do fim do mundo. Exatamente. E apareceu um sol, um sol e um vigorante, que mostra que existe uma outra possibilidade, uma nova chance. Exatamente. É vida, né? Sol é vida, luz é vida, né? Então é isso mesmo, a mensagem é justamente essa. São sols após a tempestade, após a sombra, após a amargada e a escuridão, surge o sol, que vai precisar de esperança e vida. É justamente isso que a peça se trata, sobre recomeçar, né? Sobre não desistir, né? Sobre força, né? Geocômodo, porque se trata de uma mulher forte, é a história da Maria Duda, então se trata de uma mulher forte, que venceu, passou por dificuldades, que venceu, né? E continuou lutando. Então é uma história muito forte, é uma história muito forte. Essa personagem é uma personagem forte, né? Bom, Patrícia, você quando leu o texto, você se viu como a personagem, não? Muito. Legal. Muito, né? Apesar da interpretação, da criação do personagem, não tem nada a ver com a Patrícia, mas eu me reconheço muito nela, né? E eu acho que é a grande X da questão é essa. Todo mundo que faz, em algum momento, se reconhece na personagem. Em algum momento aqui que a gente está representando. E, mas, assim, um momento na minha vida também, né? Que eu estava passando por algumas coisas bem delicadas, né? A personagem também teve situações muito delicadas. Então me reconheço muito nela. E para mim foi uma honra, né? Ter recebido esse convite, ter podido aceitar e fazer o personagem. Então, para o público que está sabendo, é um momento de reflexão também, né? Porque todas as pessoas que passamos aí por crises, passamos por pandemia, passamos por um monte de situações, né? Puxa vida, olha. Olha como sofreu aquela personagem. Eu também posso cuidar, né? Então a própria pessoa pode cuidar. Eu posso fazer um ressignificado, né? Eu posso ter um novo olhar para a vida. Isso que é interessante. Exatamente. Essa é a catarse da arte, né? A pessoa se identifica, purga junto com ela a dor, a licença, a licença, a licença, né? E depois tem a purificação, né? Depois que ela se identifica, chora, sofre. E aí ela se identifica e consegue se purificar. O Alexandre, para você, que também está fazendo, estudando psicanálise, parece que o negócio desse não foi trazendo alguma coisa para você, para você estar nessa peça? Olha, vamos acreditar que sim. Vamos acreditar que sim. O que me levou a estudar psicanálise, psicologia, foi justamente tratar temas como esse. E a arte, ele é o ator, ele lida com o psicológico o tempo todo, né? Ele está lidando com outras vidas, com outras histórias, né? E isso me fez buscar, estudar o funcionamento, né? Da psique humana, para entender mais o ser humano, na vida real e como artista. Como fazer melhor esses personagens, entender melhor a história de vida dessas pessoas, né? Eu acho que isso, como artista e como ator, né? Eu tenho que ter um só, só enriquece, né? Não ter mais propriedade para falar e fazer aquela história. E como na minha vida real, socialmente, para lidar com as pessoas, né? Para me ajudar a lidar nas relações, né? Que hoje em dia, o Pátio falou agora sobre pós-pandemia, né? As relações sociais, elas estão mais intensas, mais, né? E foi o que me fez buscar me aprofundar nessa área da psicanálise. Que legal. O Alexandre, você me fez referir sobre uma coisa. Até os anos, principalmente, os anos 50, 60, né? 70, que eu vivi bastante. A área rural e tudo mais. Era muito, assim, muito trabalho braçal, né? Procedimentos ainda sendo elaborados de uma forma, assim, mais de metodologia. Mas, é, qualquer coisa, se a pessoa estivesse triste, não sei o quê, o pessoal achava que era frescoso, né? Essas coisas e tal. E hoje eu vejo que as empresas estão se preocupando, né? E projetos mais humanizados. Saúde mental. Saúde mental. Então, assim, a pessoa ter um valor melhor. E eu ficava muito bravo nos anos 90, porque, assim, a área de recurso das empresas, a coisa mais importante que nós temos são os funcionários. Só quando eu falava, ó, precisa fazer um corte, a primeira coisa que cortava é o funcionário. Então, o discurso não batia, né? E hoje, assim, a gente está vendo que uma pessoa que se vê melhor, equilibrada, né? Tudo flui melhor, os resultados são melhores. Qualidade de vida, né? Claro. Falar sobre nossas emoções é falar sobre qualidade de vida. Falar sobre saúde mental é falar sobre qualidade de vida. Eu acho que as empresas, né, estão entendendo a importância disso. Isso. Então, entendendo que o funcionário, ele rende mais se ele está bem e se ele está feliz. Eu sou da área da educação. Não sou da área de empresa e tal, né? Privado, né? Na área da educação, a gente pensa desse jeito. Se os alunos, eles estão bem, eles vão aprender mais. Se eles estão em um ambiente favorável, né? É um ambiente que favorece o aprendizado, favorece as relações humanas, vai favorecer todo o coletivo, né? E tem desobramento, né? E tem desobramento. Exatamente. E, graças a Deus, assim, eu acho que a gente está longe ainda, viu? Acho que a gente está muito longe ainda. Mas, tivemos algum avanço aí com relação às empresas privadas, com o pensamento de que o ser humano não é só um, não é uma máquina do ser humano, né? É esse pensamento mais humanizado com relação ao outro, né? Eu acho que ele está longe, viu? Mas, e tem uma outra questão, é que é uma questão social, viu? Esse pensamento lá, né, da década de 70, 60, de que, olha, sua terapia é inchada, meu filho, é porque a terapia, o psicólogo, o médico, ele sempre foi para a classe social mais privilegiada, né? Legalidade, né? Um pobre, acho que um pobre vai virar e falar assim, ai, o meu médico? Não, pobre, tem médico que ele encontra no SUS, né? Pode falar assim, não, o meu médico, o meu terapê, não, né? Sim, muitas vezes, nunca é o mesmo. Exatamente. Cada vez, ele vai virar. É o que estiver lá. Ivo lá. Então, é uma coisa de luxo, até de frescura, né? Por quê? Porque isso cabia com a classe média alta, em média e alta, né? Então, a minha terapia, ah, vou para a terapia, parece que é frescura, né? Ah, quem faz terapia é a minha patroa. É. Minha terapia, minha patroa vai para a terapia. E eu não, eu vou para, né, para a labuta, enfim. Então, esse é uma questão social também. Hoje em dia, a gente tem mais acesso, SUS, UFERES, psicólogo. E tem muita coisa nova, você vê, a primeira turma de psicologia formada no Brasil é em 1968. Sim, não é? Exato, é recente também. E ainda, assim, eu me recordo que até uns 20 anos atrás, ó, aí vamos para a escola, eu me disse, ah, o que está doido? É, tem esse pensamento de mim, é de coisas doidas. Não, hoje em dia a gente entende que autoconhecimento é muito importante, porque o autoconhecimento vai favorecer toda a sociedade, o coletivo, você se autoconhecer, você vai ajudar todo o coletivo e a sociedade. Estamos vivendo momentos aí muito complicados com relação a esse autoconhecimento, maturidade emocional. É, porque hoje, Alessandro, a gente, principalmente com a longevidade, a gente tem que aprender, muitas vezes desaprender, e reaprender de novo, né, com novos conceitos, e muitas vezes com outro olhar, né, com dar um mindset. Então, aquela pessoa que vivia só reclamando, opa, isso chega a algum lugar? Não. Então, como olhar de outro jeito? Sim. E você chega, né, onde você quer, com esse novo olhar. Sim. E o teatro ajuda muito nisso, né? Muito, muito. Então, perceba a importância desse tema, né? O espetáculo, o Sol, que é a Giaconda, fala sobre isso de uma forma tragicômica, e as pessoas saem refletindo essas questões, porque não é um drama. As pessoas não saem chorando. É, porque o que eu mais ouço no final, né, quando a gente sai, conversa com o público, não tira foto, são as mulheres que olham para mim e falam assim, nossa, eu me reconheço tanto nela. É, é interessante, é muito bom. E aí você sai feliz porque ajudou aquela pessoa, né, a enxergar. O mais duro na vida, Alessandro, tem muita gente que morre sem ter enxergado quais problemas que eles tinham, e às vezes é tão simples, né, mas por volta de alguém oriental, por volta de um novo olhar, a pessoa vai embora triste. Exato. Uma mudança de chave, poderia estar no novo conhecimento. O espetáculo também aborda essa questão do olhar, né, que são sobre o mesmo tema, os dois personagens, tem muitas cenas que têm a opinião dos dois, então é muito interessante. Como é que foi Kodasherá com o Alexandre? A nossa história é um pouquinho longa, não é, Alessandro? Sim. É recente. Não, não foi o primeiro. Não, não foi o primeiro. A gente se conhece, na verdade, tem dois anos. Foi sempre. E o legal de atuar, assim, a arte, o teatro, ele é uma arte coletiva, né, você depende do outro, né, e às vezes pode ter química em cena e às vezes não, né. E no último espetáculo que a gente fez, foi o Comércio do Santo Errado, teve essa química. Que legal. E aí estamos de novo. A gente se identificou muito, a gente tem, nossa, a gente trabalhar junto e eu tinha essa peça da Mariana que eu já queria fazer já há muito tempo. Eu conheço a Mariana há 25 anos. E ela está intimada a vir, dar uma entrevista aqui para mim. A virar, com certeza. Com todo progresso. E eu pedi, né, os direitos para ela e eu tinha até a intenção de montar com uma outra pessoa, mas depois que eu fiz trabalho com a Lê, a gente se identificou muito no Paulo, né. Fui, né? Fui. E aí eu passei o texto para ele, falei, Lê, tem esse texto aqui que eu queria montar, o que você acha? Na hora ele se identificou, falou, não, eu quero, né. E aí, recentemente, ele falou, achou que é longe, viu? Eu vou ler. É longe da minha cara, viu? A gente mora longe também, que ela mora em Mio Sásco, né? São dois homens. Mal. Por isso, por isso. Tanto que, assim, os encontros foram longos também, né, Alê? Foi um processo, assim, curto, foi um mês para fazer toda a montagem, mas teve dias que a gente ensaiou oito, dez horas. Foi um processo intenso, um processo intenso de três semanas, todos os dias, ensaiando oito, dez horas por dia, né. Às vezes, tipo, eu dormi lá, dormi, acordava, tomava café da manhã, acordava, já ensaiando para conseguir, e a produção também, né, foi uma correria para conseguir, para trás de cenário, sofá, tipo, timo, né. E apoio, os apoios também foi bem lá. O que analisa, assim, como é que vai ser o cenário? Nesse caso, eu fiz o cenário. Ah, tá. Mas, assim, uma ideia do que vai ter, sai na hora, ou você pensando... Então, a gente, numa produção, geralmente, é designado, né, o coreógrafo, o cenólogo, né. Esse espetáculo, como ele é de uma companhia, né, de atores, somos atores, é companhia profissional, mas são atores de grupo, a gente entende o trabalho como ator de grupo, né. Então, é a gente que acabou fazendo tudo, né, a gente não vai contratar uma empresa, não vai contratar uma coisa que eu vou fazer. Nesse caso, eu fiquei dizendo, não, o que vai fazer, você não vai fazer. É, e aí, estudando a atmosfera... Mas foi prazeroso também, né. Foi, foi, foi. Então, a gente estudou a atmosfera, a peça, a história, o que está acontecendo, quem é ela, quem é ele, quem são esses personagens, onde ela está, né, como é a casa dela, em caso, é um apartamento dela, como seria o apartamento, essa personagem. E aí, vai construir, mas com uma correria, porque nós tínhamos uma data. Por que que foi tão rápido, três semanas? Nós tínhamos uma data pra estrear. A diretora assinou o contrato, pediram, ó, nós tínhamos a tal data do teatro. Vocês querem? Aí ela ligou pra gente, falou assim, aí, vocês querem? Vocês aceitam? Só tem tal data, tá livre. E se vocês aceitarem, a gente corre pra não perder a data. Assim, não pode chegar no primeiro dia e falar, não deu. Não deu, tem que fazer. Tem que fazer, foi uma correria. Aí a gente acelerou o processo, deu tudo certo. Deu tudo certo. Não, eu achei fantástico, porque eu trabalhei em empresa americana, né. Aham. Só que assim, aqui, quando eu falo meta, ah, eu cheguei quase, ó, quase que alcancei, faltou um pouquinho, não sei o que e tal, né. Na empresa americana, gol. Gol não é trave, gol não é quase deu. Gol é bola na rede. Sim. Então assim, você faz de tudo pra avisar o gol, tá. Olha, aqui nós vamos dizer, ah, olha, quase que deu, me esforcei, eu trabalhei final de semana, tal, só não deu, entendeu? Assim, mas, então, o que vocês fizeram foi em busca do gol. Então, isso que é, é bastante importante, né, buscar o resultado. Exato, perfeito. Então, Alessandro e Patrícia, gratidão por vocês terem vindo mais uma vez, tá. E aí, eu queria que vocês falassem tudo aqui do espetáculo, nós vamos escrever também, né, quais as datas, os horários, o nome desse espetáculo. Então, vamos lá. Um sol para a geoconda, todos os sábados, às 20h30, no Teatro Raposo, no Raposo Shopping. Uma tragicomédia que fala sobre as relações humanas. É a história de uma atriz, uma veterana do teatro, que no dia do seu aniversário, ela decide se matar. E começa a gritar, o vizinho do apartamento do lado, ouve. E para saber o que está acontecendo, né, oferecer ajuda. E aí, aí ele entra, ela tranca ele dentro do apartamento, e aí ela decide fazer tudo que ela nunca teve coragem de fazer. É isso que aguarda vocês, né, um espetáculo surpreendente, um espetáculo surpreendente, que vocês vão se surpreender, se identificar, se emocionar, vão rir, vão refletir, tá? Texto em direção a Maria Duda Senna, né, uma importante artista da cena teatral paulista. Fica até 30 de setembro no Teatro Raposo. Depois a gente vai para algum outro teatro, não sabemos ainda, mas segue a gente no Instagram, nas redes sociais, ou só para a geocombe, não sei se vocês vão saber para onde a gente vai depois. Exatamente. E aguardamos todos vocês lá. Vem. Se vocês forem, aguarda a gente no final, fala que assistiu o programa. Isso, enfim. Tira uma foto com a gente, conversa com a gente, que a gente gosta de conversar com as pessoas, saber o que elas acharam, que estavam gostando de tirar foto também, divulguem. Quer deixar a rede social de vocês, o que é particular? A minha particular é patricia.maia, do TX, e a do Ale é alexandra Zameda. Alexandra Zameda, vocês me acham no Instagram. Vão lá, a gente apoia a arte, a cultura e o artista brasileiro, o teatro brasileiro. Esperamos vocês aí. Agradecidão. Sempre muito. Eu que agradeço, novamente. Internautas, os agradecimentos, então, a esses fantásticos do mundo do teatro, da arte maravilhosa que faz da gente, de suas melhores, né? Alessandra Zameda e Patrícia Maia. Nós trazemos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho